No Vale do Aço, imagens impressionantes de uma perseguição policial em Ipatinga. Militares foram a caça de uma dupla que estava em uma motocicleta e que saiu pulando a calçada, cortando o sinal e sem parar nos cruzamentos. Tudo para fugir da abordagem policial. O vídeo mostra o momento da fuga dos suspeitos. O condutor da motocicleta tenta entrar em um peco no bairro Vila Militar, em Ipatinga, porém perde o controle da direção. De acordo com a polícia militar, a perseguição começou logo após o condutor desobedecer a ordem de parada, após transitar em alta velocidade por várias ruas do município. Tinha uma equipe nossa, patrulha de operações, fazia um patrulhamento ordinário no bairro Canaã e durante esse patrulhamento visualizou essa motocicleta e suspeitou, porque ela avançou uma parada obrigatória e demonstrou nervosismo quando viu os militares, aumentou a velocidade, o passageiro olhando para trás. Característica que fundamenta uma abordagem. Então essa equipe passou a acompanhar essa motocicleta desde o bairro Canaã. Eles imprimiram a alta velocidade, fizeram manobras perigosas e quando chegaram no bairro Betânia, no Vila Militar, uma parte do bairro Betânia, eles tentaram acessar um beco onde eles conseguiriam fugir da viatura, só que eles perderam o controle nessa curva e caíram onde foram abordados. Assim que avistaram a viatura da polícia militar, os suspeitos tentaram subir por esse beco aqui no bairro, porém o condutor perdeu o controle da direção. Foi nesse momento que militares encontraram com suspeitos uma pistola, além de três pedras de craque. O passageiro estava com uma arma na cintura, quando ele caiu, ele levantou e os dois tentaram correr, ele visualizou-se que o passageiro estava com a arma na cintura, ele tirou e tentou dispensar. E com o condutor da motocicleta foi encontrado algumas porções de craque no bolso dele, algumas pedras. Ainda segundo a PM, os envolvidos são jovem de 19 anos e um outro de 20. Um deles já é conhecido da polícia pela prática de outros crimes. O condutor, morador do bairro Betânia, ele não tem histórico de ocorrências policiais não. Tem só infrações de trânsito, mas o passageiro já tem diversos registros como autor de crimes pela polícia militar. É oriundo de Fabriciano, então já é conhecido. Ambos são conhecidos, tem denúncias, abordagens, mas de histórico de criminal o condutor não tinha. Na casa de um dos suspeitos militares ainda encontraram mais drogas, entre outros materiais usados para a venda de entorpecentes. Devido a ter encontrado a droga no bolso do condutor e ele passou próximo à casa dele, gerou-se essa suspeita e uma equipe foi verificar a residência dele e encontrou mais drogas no local. Acessaram a residência com a permissão da testemunha e encontraram mais drogas, balança de precisão, maconha, cocaína, outros tipos de drogas também. Acessaram a residência com a polícia militar.